Apoio em cada detalhe da natureza um aspecto de Deus. Nas sensações do meu corpo absorvo essa energia divina. Tudo à minha volta está totalmente impregnado de beleza e vida. Amo todas as criaturas animadas e inanimadas. Pertenço ao todo. Estou conectada à terra e também ao céu. Dentro de mim tenho a paz, a serenidade. E mesmo que de uma hora para a outra, a conteza alguma, meleca. Sabemos, na grandeza do infinito, que é só cocô de passarinho.